Mostrando todas as roupinhas que a minha pencezinha tem. Vou começar mostrando esses macacões tamanho RN que ela tem. São três que eu vou levar pra maternidade. São lindas as estampas. Bem quentinho de zíper, muito prático. Tem esse aqui, tamanho P. Tá amarrotado assim porque tava na gaveta. Tem esse também, tamanho P, que vira pezinho. Muito lindo. Tem esse G, né, são dois que foram herdados do seu irmãozinho. A parte dos bores, temos esse tamanho P. Um pretinho básico de princesa. Temos esse de unicórnio. Temos esse de lacinho também, estilo regatinha. Muito lindo, já vai dar pra usar. Temos esse aqui também de regata, né, de listrinha, né. Esse também de mangas longas, que já é um tamanho G. Muito lindo e maravilhoso. Passando por os mijões, temos esse tamanho G. Esse P. Esse tamanho P também, de corujinha, muito lindo. Esse também, tamanho M e um tamanho G. Temos três calças, né, uma jeans herdada do irmãozinho e dois de moletom, tamanho G. A parte dos shorts, temos essas cores disponíveis no tamanho P. Temos essa também e esse short saia. Todos tamanho P e esse tapa-fralda, muito lindo. Temos esse jogo de moletom, conjuntinho, que vai até os seis meses e é da carta e vai dar pra usar muito, muito aí. Principalmente pra dormir. Bem fofinho, bem quentinho. Herdado do irmãozinho também. Parte de blusinhas, temos essas aqui. Todas tamanho P. Lindas, lindas cores rosas, né. E essa aqui, maravilhosa. Parte de macaquinho, temos essas aqui, que já dá pra usar, né, também. Aí quando tiver calor, né, e são tamanhos P. Peguei essa jardineira, linda. De vestidos, temos esses aqui, todos lindos, tamanhos variados, que vai do P ao G. Lindo, lindo demais. E esses vestidos aqui foram todos doações, gente. Graças a Deus, a minha bebê ganhou bastante coisa. E não precisei comprar, né, porque esses vestidos vão atender muito bem a necessidade. Nos primeiros meses de vida aí do bebê. Agora, gente, me contem o que vocês acharam, se tá pouco, se tá muito. Eu acho que tá uma quantidade suficiente.